Vem comigo que hoje eu vou apresentar para vocês uma oportunidade realmente incrível aqui na aviação Um apartamento com duas suítes, duas vagas de garagem por apenas R$ 460 mil, pagamento à vista É uma oportunidade rara de você encontrar aqui na aviação Eu estou a apenas 150 metros da praia, tá? Aqui ó, do ladinho da padaria Boa Praça, uma padaria muito conhecida aqui na região O prédio vai ser entregue agora, em menos de 30 dias vai estar entregando o prédio Vai pegar com a garantia completa da construtora Vale muito a pena você subir comigo lá e conhecer esse apartamento Eu sou o Aguinaldo Júnior, corretor de imóveis E o meu objetivo com esse canal é facilitar cada vez mais a sua busca por um apartamento aqui na praia Então se você está procurando um apartamento frente para a rua Igual esse que você está vendo aí ó, com vista a mar Com duas vagas de garagem, sobe lá comigo que você vai adorar conhecer esse Vem comigo aqui agora, que a gente vai fazer aquele mesmo sistema que vocês já estão acostumados Fazer um tour pelo apartamento, vou mostrar cada detalhe dele pra vocês, tá? Primeiro eu vou dar uma caminhada por ele inteiro, no apartamento Fazer um sistema um pouco diferente agora Vou caminhar por todo o apartamento Depois eu volto explicando pra vocês cada detalhe, tá? Vou falando aqui as condições e as características do imóvel São dois dormitórios Sendo duas suítes, tá? Você vira um lavabo ali na frente, são duas suítes A gente está aqui na aviação hoje Esse apartamento tem duas vagas de garagem E o melhor dele é essa vista para o mal Deixa eu dar um zoom pra vocês verem A gente está aqui a mais ou menos 150 metros da praia O apartamento vai ser entregue agora Agora no final do mês Provavelmente aí até o dia 30, dia 31 já está entregue Pode ser que atrase uns 5 dias aí no máximo Por causa da água que está sendo instalada aqui no prédio Então pode ser que entregue no começo do mês que vem Mas você calcula aí no máximo, no máximo 30 dias após eu estar anunciando o vídeo aí Esse prédio já vai estar sendo entregue Está tudo prontinho, tudo redondinho Perfeito para entregar para vocês É uma oportunidade que eu estou aqui na aviação para mostrar Esse apartamento está sendo vendido por R$ 460 mil Pagamento somente à vista Aceita veículo como parte de pagamento Claro que vai ter uma avaliação do seu veículo Vai ter uma análise para ver se compensa ou não para o proprietário pegar, tá? Esse apartamento aqui é de um investidor Está vendendo num preço excelente R$ 460 mil Um apartamento com 84 metros de área útil Realmente o metro quadrado está saindo muito em conta para um prédio pronto Esse prédio está pronto e está com preço aí de apartamento que está na planta Se você for procurar hoje aí apartamento na planta Dois dormitórios com 84 metros Duas vagas de garagem Vai ser difícil você encontrar aqui na aviação Mas esse apartamento está com preço ótimo Para pagamento à vista R$ 460 mil Isso tudo é pegar veículo como parte de pagamento, tá? E também se caso for uma permuta Uma kitnet Alguma coisa de menor valor Pode ser que interesse Então se você tem alguma coisa desse perfil Entre em contato que a gente vai avaliar para vocês E vamos ver se dá certo Dá negócio aqui no apartamento Vamos lá Eu estou fazendo um tour rapidinho aqui Mostrando cada detalhe E eu vou voltar lá na sala agora Que aí eu vou explicando para vocês aqui As características um pouco mais específicas Vamos lá Vou começar aqui pela entrada A entrada do apartamento Você vai ter um lavabo Lavabo aqui Deixou a parte aqui Da pia para fora aqui Ficou excelente essa parte do lavabo Ficou bem discreto Ele ficou distante da sala Você pode ver que a sala está aqui O lavabo está ali Distante não é para lavar Ele ficou bem colocado aqui Ele ficou num canto Que não vai atrapalhar Quem está aqui na sala A passagem A ida de vinda Sala dos ambientes Como vocês estão vendo Tem um tamanho ótimo também Esse espaço de cá Deixou para colocar a mesa A mesa de jantar Nesse espaço Esse primeiro espaço aqui Tem um tamanho excelente Que aí você já incorpora aqui A mesa junto com essa bancada Para dar acesso à cozinha Cabe uma mesa de oito lugares Aqui tranquilamente Tem espaço ótimo Esse apartamento tem um pé direito legal Tem um pé direito com tamanho muito bom Se você optar por rebaixar de gesso Tem tamanho Tem espaço para isso Não vai ficar aquele apartamento Pequenininho Aquele apartamento com aquela impressão De que é mais compacto Não Tem um pé direito alto Isso deixa até a unidade Um pouco mais arejada Iluminação Como ele é frente para a rua Frente para o mar Praticamente Ele é virado para a praia Aqui Você tem essa iluminação Bem melhor E a ventilação também Eu sei que no vídeo Não dá para ver a ventilação Mas é muito arejada Aqui dentro do apartamento Porque vem tudo direto Da praia lá Esse espaço aqui Ele deixou passar de estar Passar de TV Tem pontos de TV dos dois lados Então você pode optar Para colocar a TV do lado Que mais te agradar Se você colocar o sofá Nesse espaço aqui Desse lado Você vai estar sentado Da sua sala aqui Assistindo TV E olhando o mar também O mar está logo Deixa eu dar um zoom Você vai estar na sua sala Aqui da TV Vendo o mar Excelente Excelente essa sala Tem um tamanho ótimo O apartamento todo Tem um tamanho excelente São 84 metros De área útil privativa Não estou contando Com a garagem Esse 84 metros São só dentro do apartamento Apartamento E sacada Só esse espaço Que você pode usar Vou mostrar a cozinha aqui Dá conferir No acabamento da cozinha A qualidade do revestimento Que foi colocado aqui A cozinha tem um tamanho Muito legal também Não é uma cozinha gigante Mas tem um tamanho ótimo Dá para aproveitar muito bem Esse espaço aqui Para você colocar Todos os armários aqui Tem espaço Para você colocar A geladeira Para aquele lado de lá O que vai deixar Mais limpo aqui Então você vai ter Mais espaço Para colocar armário Já entrega Uma pia Com a torneira Mas se você optar Pode colocar uma pedra grande Que vai otimizar Melhor ainda Essa cozinha Vou mostrar para você Daqui A área de serviço Tem um tamanho legal também Que está com tanque Tudo prontinho Como eu falei para vocês O apartamento está praticamente pronto Falta só entregar Vai ser entregue No máximo No máximo Em 30 dias Calcula aí 30 dias No máximo Para entregar o apartamento Então vai pegar um apartamento Novo Na garantia São 5 anos de garantia Pela construtora Isso ajuda muito Muito Quem já comprou apartamento Sabe que isso faz diferença Vou entrar aqui Em uma das suítes Para mostrar para vocês Tamanho ótimo também Confere também o piso Mesmo os pisos dos quartos Também tem muita qualidade É tudo porcelanato Não economizou aqui nos quartos Há umas costuras Que nem colocam piso Tem outras que mudam O tipo do piso No quarto aqui Dá aquela economizada Não foi o caso A costura caprichou Aqui no apartamento Vou mostrar para vocês Aqui o banheiro Tem ventilação natural também Muito bom Tem um espaço legal O box é em L Dá para você otimizar Hoje tem bastante soluções Para esse tipo de box Você pode estar mudando Qualidade Ótimo Acabamento do banheiro Também de muita qualidade Vou mostrar aqui A vista da janela Não tem prédio com prédio Você não tem janela com janela Com nenhum prédio A praia está logo ali Do seu quarto Também vai ter vista mar Deixa eu mostrar para vocês Agora a outra suíte Uma de frente para a outra Tem esse espaço dos banheiros Que vai dar mais privacidade No dia a dia É um apartamento Que tem uma planta excelente O banheiro da sua suíte Igualzinho ao outro Tudo de muita qualidade Ventilação natural também Isso ajuda bastante no dia a dia Tem um tamanho legal A sua suíte Espaço para você colocar Uma cama de casal Tranquilamente Tem uns armários As duas suítes Tem um tamanho ótimo O apartamento Já é todo preparado Para ar-condicionado Você pode ver Que já está aqui colocado Eu vou na sacada agora Vou mostrar para vocês Aonde eu vou ficar aqui Na sacada Mais uma vez A vista mar Excelente Os ar-condicionado Você vai colocar Desse lugar A sacada Deixa eu mostrar Assim que você vê melhor A sacada está para cá E esse espaço aqui Reservado para ar-condicionado Você pode vir aqui Colocar um vidro Deixar esse espaço Bem reservado Somente para isso Ajuda bastante Vai deixar a sua sacada Mais arejada Não vai ser aquela sacada quente Porque o ar quente Do ar-condicionado Vai incomodar a sua sacada Deixa um espaço Melhor para você usar E isso ajuda muito Muito no dia a dia Vou mostrar para vocês Aqui a sacada A sacada tem um tamanho Ótimo também Um espaço legal Você tem esse espaço aqui Que dá para você Colocar uma mesa Colocar uma mesa Ou um sofá O que você optar Tem a pia de apoio aqui Já está com tomada Para você colocar A churrasqueira Tem um tamanho Muito bom também aqui Tem esse espaço Sobrando aqui Que dá para você Por exemplo Colocar o gabinete aqui Se quiser colocar Uma churrasqueira diferenciada Hoje tem umas parrilhas Que vendem exclusiva Para apartamento Ficaria excelente aqui Tem um potencial Enorme esse sacado Dá para você utilizar Bastante ela Otimizar bastante Aqui o uso dela Ó O espaço é legal Você pode vidraçar aqui Vidraçou Pronto Show de bola O legal Que esse apartamento A parte da sacada aqui Você vai pegar Mais sol da manhã Tem menos sol da tarde Então Você consegue Eu estou vindo aqui Hoje há umas 11 e meia Da manhã Já não está pegando Mais sol aqui na sacada Isso é ótimo Porque a tarde Quando você for Fazer seu churrasco A sacada está arejada Está ventando bem Tem um espaço Para você utilizar Às vezes Quando a sacada Pega muito sol da tarde Você precisa colocar A persiana E acaba deixando um pouco Mais escuro Tá Então ele tem essa vantagem Também De pegar mais sol da manhã Aqui na sacada Ó Vista a mar de novo Te dá mais um zoom Vou recapitular Para vocês aqui Apartamento São dois dormitórios Sendo duas suítes Ele tem duas vagas De garagem Tá Ele tem 84 metros De área útil Privativa Esse apartamento Está sendo vendido Por 460 mil reais Pagamento à vista Tá Somente pagamento à vista Estuda pegar veículo Se você tiver um veículo Eu tenho um carro aí Que é 80 mil reais Que eu queria colocar no negócio Estuda Ele vai avaliar Ver quanto dá para pagar No seu carro Se é interessante para ele Ou não pegar o veículo Então se você tiver interesse Em mandar Manda as fotos Manda o documento Que a gente avalia Ver se dá certo ou não Tá E qualquer dúvida Que você tiver sobre o apartamento Pode me chamar Meus contatos vão estar Todos aí na descrição Vai ter meu WhatsApp Instagram Da forma que você achar Melhor Entra em contato comigo Chama Tira sua dúvida E não deixa de dar o like Dá o like aí no vídeo Isso ajuda bastante O canal A gente está trazendo As oportunidades para vocês aqui Então dá o like Se inscreve no canal Tá Se possível Compartilha aqui Aquele amigo Sabe de alguém Que está procurando Apartamento aqui na praia Sabe alguém Que está procurando Aquele imóvel De dois dormitórios Com preço muito legal Com valor de metro quadrado Ótimo Bem abaixo Do que a gente está acostumado A ver aqui nessa região Tão próxima à praia Tá Se você tem um amigo Que está procurando Nesse perfil Encaminho o vídeo para ele Que eu aposto Que ele vai adorar O altura do apartamento Antes de descer E quando descer Pode me chamar Que eu tenho o maior gosto De mostrar para vocês Cada detalhe aqui do prédio Tá Não deixa de se curtir Aí o vídeo Curte Se inscreve no canal Ativa o sininho Que eu vou estar sempre Trazendo oportunidade Para vocês aqui Tchau 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 Obrigado.